Nesse editorial, a gente vai falar sobre os ataques terroristas que aconteceram no Rio de Janeiro. Pois é, você não ouviu errado. Eu disse ataques terroristas do Rio de Janeiro. É assim que eu deveria tratar e é assim que a mídia deveria tratar, mas não trata. Essas cenas aqui foram gravadas no Rio de Janeiro. Mais de 35 ônibus depredados e incendiados. O objetivo? Causar o terror. Causar o caos social. Pois é, apesar de tudo, a grande mídia, mesmo você vendo essa cena chocante, não trata isso como ataques terroristas. Trata isso como ações orquestradas do crime organizado. Vândalos. Preste atenção no que diz essa matéria do antagonista. Presos por ataques a ônibus responderão por terrorismo, diz Cláudio Castro. O Rio sofreu nessa segunda um dos maiores ataques criminosos da cidade. Com 35 ônibus incendiados, 12 suspeitos foram presos, diz o governador. Pois é. E aí, a definição de crime de terrorismo está aqui, na Lei nº 3.260, que trata do seguinte. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos de atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo, pessoa, patrimônio, a paz pública ou a economidade pública. São atos de terrorismo, usar ou ameaçar, usar, transportar, guardar, aportar, trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares, outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. Então, encontra-se aqui também caracterizado o fogo, gasolina, combustível para pôr fogo. Outros meios capazes de destruir, causar danos e destruição em massa. Então, dá para se caracterizar? Sim, dá para se caracterizar. E nesse caso aqui, é um ataque que vocês viram tenebroso. Qual é a atuação da justiça? O STF se levanta aqui como um arauto da moralidade e vai partir para cima desses indivíduos? Eu saiba, não. Até agora eu não vi nenhuma manifestação. E nesse caso aqui sim, como em outros, não é competência do Supremo Tribunal Federal tratar disso. O problema é que em outros, mesmo não sendo competência do STF, ele atua nessa área, nesse segmento. E aí, vem uma matéria da Carta Capital, site extrema esquerda. Dos 12 presos por queimar ônibus, 6 foram soltos por falta de indícios, diz o governador do Rio. Então, são 12 presos por queimar ônibus, não foram dos 12 terroristas, nada disso. Protesto, e agora é protesto, tá gente? Protesto contra a morte de miliciano deixou mais de 30 ônibus destruídos na zona oeste do estado. Então, dos 12 presos por queimar ônibus, 6 foram soltos por falta de indícios. É um protesto contra a morte de miliciano. É assim que a imprensa vem tratando. Eu achei interessante um comentário do Coronel Meira Oficial, que citou essa matéria. Presos por ataques a ônibus responderão por terrorismo, diz Cláudio Castro. E aí, o Coronel Meira citou, né? Os verdadeiros terroristas também serão condenados a 17 anos de cadeia? É uma pergunta que não quer calar, né? A definição de terrorismo, segundo o Google, é um modo de impor a vontade pelo uso sistemático do terror. Os ataques de ontem, no Rio de Janeiro, se encaixam perfeitamente nessa definição. E, de fato, foram ataques terroristas. Entretanto, apesar da manifestação até corajosa do governador Cláudio Castro, eu queria saber se esses elementos serão julgados no STF, sem a possibilidade de recorrer e condenados a 17 anos de cadeia. Ao contrário dos terroristas, do dia 8, esses não carregavam Bíblia nem bandeira do Brasil. Então, tá aqui a manifestação do Coronel Meira Oficial, deputado. E aí, uma citação do Cláudio Castro é até interessante, né? É a nova versão do nosso governo. O Brasil tá virando uma mistura de México com Colômbia. Qual que é uma característica do México com Colômbia? Narco, narco, traficantes tomando conta de tudo. É isso? É isso. Narco, traficantes tomando conta de tudo. Esse é o reflexo. Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse na manhã dessa terça-feira que a segurança pública do Brasil, e aí atingiu direto o Flávio Dino, está virando uma mistura de México com Colômbia. Em entrevista a jornalistas, o político voltou a dizer que o crime organizado não é mais um problema do Rio de Janeiro, mas um problema do Brasil. Abre aspas pra fala do governador. São verdadeiras máfias, alastradas pelo Brasil inteiro. Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, afirmou Cláudio Castro. Segundo o governador, investigações da Polícia Federal e da Polícia Civil do Rio mostram que criminosos de ao menos 12 estados atuam no território fluminense. Ou seja, é um narco-estado que está se formando dentro da segurança pública. É o que denuncia o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, no Poder 360. Essa é a matéria do Poder 360. Enquanto isso, como que vai as coisas aqui no Brasil? Como que o judiciário vem se manifestando? Assim, manifestação do Janones, tá? Bom dia, PF. A Polícia Federal está nas ruas, na manhã dessa quarta-feira, dia 25 do 10, em três estados e no Distrito Federal para cumprir 18 mandatos contra 12 suspeitos de incitar, participar e fomentar os atos golpistas de 8 de janeiro. Então, esses suspeitos são de incitar. Ah, vai lá, faz isso. Participar. O cara foi lá e participou. Estava lá no dia. Ou fomentar. Ah, tem que acontecer. Faz isso mesmo. Ou até bancar financeiramente. Os atos golpistas de 8 de janeiro. A 19ª fase da Operação Lésia Pátria cumpre 5 mandatos de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão. E aí, segundo a matéria do Portal G1, Léo Índio, da família Bolsonaro, parece que é primo dos filhos do Bolsonaro, é alvo de operação da PF que investiga autos golpistas. Lésia Pátria. A Polícia Federal tenta prender nessa quarta-feira, dia 25, mais 5 suspeitos de envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro. Além dos mandatos de prisão preventiva, a Polícia Federal cumpre também 13 ordens de busca e apreensão contra 12 suspeitos em 4 estados. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A TGV Globo apurou que Léo Índio, primo de três filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, está entre os alvos das buscas. No fim de janeiro, a PF já tinha feito buscas em endereço dele em Brasília. Ainda nas horas seguintes aos atos de vandalismo em Brasília, em janeiro, Léo Índio publicou imagens em uma rede social em cima do Congresso Nacional e próximo do Supremo Tribunal Federal. Pois é. Agora, mais essa ordem aqui contra o Léo Índio, também da família Bolsonaro. E aí, publicação do Brasil de fato. não são baderneiros, são terroristas. Reforça, analista político sobre atos de 8 de janeiro. Paulo Loyola comenta sobre o saldo dos ataques e desafios políticos comunicacionais do novo governo. Essa matéria foi publicada em 9 de fevereiro. No Brasil, de fato, eu sempre cito a fonte para vocês. Então, aqui mostra para vocês como são caracterizados o grupo do 8 de janeiro como terroristas. Apesar da ausência de armas, apesar da ausência de explosivos, são caracterizados pela mídia brasileira e pelo judiciário brasileiro como terroristas. Por outro lado, até então, apenas o Cláudio Castro chamou o grupo que cometeu incêndio a ônibus e eu também, de terroristas. de terroristas. Mas aí, a gente precisa relembrar aqui alguns pontos assim, até interessantes. Vou partir para outra matéria, mas que ainda tem vínculo a essa aqui. Isso aqui é um terrorista. Isso aqui é alguém que quer causar o caos também. metralhadoras do exército negociadas com o PCC são do mesmo modelo usado pelo grupo Hamas. Então, o grupo que incendeia ônibus, os grupos que causam terror no Brasil usam os mesmos modelos de metralhadoras que os terroristas de lá também usam. A metralhadora calibre 7.62, um dos modelos furtados do arsenal de guerra do exército Barueri, na região metropolitana de São Paulo, já foi vista com terroristas do grupo Hamas, que estão em guerra com Israel na região da faixa de gasto. O armamento tinha como destino o PCC, o primeiro comando da capital e o comando vermelho. Segundo especialistas, esse tipo de metralhadora interessa as facções criminosas pelo seu poder de destruição e como costumam ser utilizadas em roubos a carro. Forte. Pois é. Tem o mesmo fornecedor, será? Não sei. Pode ser, né? Eu acredito que se a arma é a mesma, o fornecedor também deve ser o mesmo. Você não acredita nisso? Pois é. E aí você tira suas conclusões. O que acontece no Brasil? Se está tudo certo nesse país ou não, né? Tem algo de errado nessa história. Na minha visão, tem muita coisa errada nessa história. Tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até o próximo editorial. Tchau. Tchau, tchau.